Dos quatro jogos que iriam acontecer neste final de semana da fase de quarta de final do Campeonato Municipal, apenas a partida entre a equipe do Confresa versus o Pavilhão aconteceu. O resultado foi 3x0 para a equipe do Confresa, sendo assim a primeira equipe classificada para a fase semifinal do Campeonato Municipal. As outras três partidas que seriam compostas por equipes indígenas não aconteceram, devido a essas equipes terem obtido resultados negativos nos jogos de ida da fase quarta de final. Segundo o secretário de esporte, Cristiano, ele irá propor a essas equipes que joguem no próximo sábado, completando assim a fase quarta de final do Campeonato Municipal. Caso essas equipes não compareçam, automaticamente a equipe do Juventude Esporte Clube, Atalanta e Estrela de Confresa passarão para a fase semifinal do Campeonato Municipal.